Jingle bell, jingle bell, jingle all the way! Bom, já estamos praticamente em dezembro, o Natal já está quase aí, claro, o Fala Cidade não poderia ficar de fora dessa. Por isso a nossa equipe veio até o cintro de Maringá pra falar com o famoso Papa Nel, pra ver o que ele tem de mensagem para todos os telespectadores nesse momento de união, de família e claro, de muito amor. Por isso, vamos conversar com ele? Vem comigo! Papai Noel! Papai Noel, quanto tempo! Boa tarde! Dá um abraço muito! Muito obrigado por ter comparecido à casa do Papai Noel, né meu bem? Exatamente, agora com exclusividade aqui no Fala Cidade, vamos entrevistar o famoso Papai Noel aqui de Maringá. Papai Noel, casa chique, hein? Sim, muito bem arrumada, né? A gente tem que cuidar bem, né? Porque nós recebemos muitos convidados, né? Então, nós temos o maior prazer em fazer da melhor forma possível. Há quantos anos o senhor é Papai Noel? Na verdade, eu sou Papai Noel desde quando eu nasci, na verdade, mas me tornei na área profissional faz quatro anos, que eu sou Papai Noel nato. Agora, ó, só pra gente, pra o pessoal de casa não ouvir. Qual o seu nome verdadeiro? Na verdade, é Noel, mas nós podemos pôr um apelido em mim de Tadeu. Tadeu? Isso, um apelido Tadeu, tá bom? E agora, Papai Noel, olha, eu vou ter essa intimidade e relar na barba do Papai Noel. É verdadeiro ou falso? Verdadeira, exatamente. A gente mantém ela, né? Porque as crianças, na verdade, elas gostam de ter o prazer de realmente saber se é verdadeira, né? E a gente mantém ela pra manter a tradição sempre forte, né? E já passou por alguma situação inusitada desde quando se tornou Papai Noel? Várias situações, várias. Inclusive até de desagradável, mas até de furto do Papai Noel, da própria casinha do Papai Noel. Houve no primeiro ano um caso desse, não houve reincidência, né? Mas muitos fatos muito chocantes que, não chocantes, comovem a gente. Vários pedidos muito diferentes um do outro, viu? Algum pedido inusitado em 2019? Sim, já houve, sim. Já houve, inclusive, coisa que chega até a chocar a gente. Uma senhora, um caso muito breve, agora recente, ela chegou e me abraçou, acariciou a minha barba e solicitou que se ela pudesse reencontrar a mãezinha dela que havia falecido há muitos anos. Choca, mas é emocionante e é muito bom pra gente. E tem algum momento que não tem como diferenciar o pai de família com o Papai Noel? Olha, na verdade, não tem como diferenciar isso aí, porque no meu caso, por exemplo, eu sou o Papai Noel e não sei se o Tadeu é Papai Noel ou se o Papai Noel vira Tadeu. Então, na verdade, é um mundo diferente pra mim. E agora, pra finalizar, então, mande sua mensagem de Natal para todos os telespectadores acompanhando agora, ao vivo, Fala Cidade. Ok, gente, Deus abençoe a todos, que nós tenhamos um Feliz Natal e um próximo ano novo, com muito amor, muito carinho, a todos vocês. E venham prestigiar, a festa é linda, pessoal, todo mundo que estiver ouvindo, venha sim, é um prazer ter vocês com a gente. E, em especial, um grande abraço ao meu amigo João Sioff, que eu tenho ele como um grande amigo, amigo do meu coração. Então, Papai Noel, muito obrigada aqui pela participação aqui no Fala Cidade. Ok, e seu presente já está reservado, só se continuar sendo uma boa menina que você vai ter ele logo em breve. Olha, quero saber o presente. Ok, e um Feliz Natal a todos. Ho, ho, ho! Aê, tchau! Tchau! Tchau!